Algumas metas que nós temos é concluir o processo de seleção do parceiro até o final de 2012. Parece muito tempo, mas tem 30 dias de consulta pública, depois 30 dias de edital, depois tem que análise, assinatura dos contratos, montagem da sociedade de propósito específico. Então esse processo todo é só ver o caso dos aeroportos, acabou de assinar. Foi dezembro do ano passado, assinou agora em julho os contratos. Então para ter sustentação, o que não implica que nós paralelamente não vamos estar trabalhando numa série de ações como por exemplo a questão da formação e capacitação do Instituto Técnico de Nível Superior, do Instituto Técnico de Nível Médio que vai ter lá, a própria FAPDF que já está se instalando e representa fomento para essa área de pesquisa. E os investimentos que nós estamos fazendo já para atender o Banco do Brasil. Durante os 13 anos eu me lembro que em vários momentos aparecia, ah, já temos 5 milhões para investimento, nunca apareceram esses 5 milhões. Nós já estamos com orçamentário e financeiro, com obras já em fase de conclusão, a parte de energia de 30 milhões. A SEB está levando uma rede que vai alimentar o Noroeste e que alimenta também o parque tecnológico, o investimento na parte de energia é de 30 milhões. A SEB já comprou toda a parte de subestação, de equipamento, está até o final do mês de julho, ela já conclui toda essa parte da rede, que é provisória, mas é de qualidade, porque vai alimentar o parque tecnológico, o data center do Banco do Brasil, que é o maior cabeamento lógico fora dos Estados Unidos. Investimento inicial da PPP que tem lá e da SPE é de 1 bilhão e 200. Eles vão investir nos próximos 10 anos 6 bilhões só em hardware. Tem 300 pessoas trabalhando lá, é basicamente todo mecanizado e tal, que é um atrativo já, a Microsoft quando esteve aqui ficou impressionada, eu vou mostrar as fotos de lá, que de certa forma consolida e ajuda a consolidar o próprio parque. Então nós estamos investindo em energia 30 milhões já em execução mesmo, contratando, não é aquele negócio que aparece no papel, não tem nada. A parte da CAESB, que é por volta de 5 milhões, que é a parte externa do lote 1, já está em fase final. Quem está acompanhando as obras é o engenheiro João Alberto aqui, que é do DR e está na Terra Cap lá comigo também, então está na fase final. Então a exportação dos esgotos ali, vai ter um sifão que joga, que vai ser feito agora também, passa por baixo do lago, vai ali para junto da Embrapa, daquele local da Embrapa, e os esgotos são bombeados lá para a Ete, do lago, a estação de tratamento de esgoto do lago norte. A parte provisória, não, para funcionar o data center do Banco do Brasil, de pavimentação e drenagem já está pronto. A Nova Cap já lançou o edital essa semana, então, portanto, os convênios, essas coisas, quem está em serviço público sabe disso. Eu andei com esses processos debaixo do braço, lá literalmente. Aqui está a doutora Cristiane, que é do setor jurídico da Terra Cap, que nos ajudou muito, que andou com esses processos debaixo do braço, você sair com esses convênios de 50 milhões. Então o parque já nasce aqui com um terreno de 1 bilhão e 100, e com um investimento concreto já de 50 milhões nessa parte de infraestrutura, porque tem que ter energia de qualidade. A gente tem prospectado e tem tido mais ou menos uns 5 grupos em nível nacional que tem nos procurado para participar desse processo. Então a Terra Cap no momento, no início entra, eu falei 1 bilhão e 100, mas está avaliado o lote de quase 1 milhão de hectares em 1 bilhão e 80. Então a Terra Cap entra, integraliza esse capital. A parceira privada tem que, no mínimo, fazer esses aportes, de modo que a gente, a previsão de integralização do capital, então na verdade a gente estabeleceu no estudo de viabilidade, para que o parque tenha competitividade em nível regional, nacional e internacional, uma área mínima de construção, uma dimensão mínima, uma infraestrutura tecnológica que seja mínima e de infraestrutura de engenharia, de modo que ele possa ter competitividade em nível internacional, inclusive. Então a partir daí se estabeleceu a participação societária, que é essa soma aqui, que é de 1 bilhão 247 do setor privado, que dá, passa um pouquinho, João Alberto, e aqui uns estudos que a gente vai ver sobre essa participação societária, a possibilidade pela NGB das limitações, a norma geral de gabarito, é uma construção possível de 287 mil metros quadrados, porque tem uma previsão tudo de vias, de áreas de calçadas, de áreas verdes e ajardinadas e tal. Quando você pega essa área aqui, com todos os pavimentos que a gente tem, a questão ambiental que nós estamos, inclusive uma questão lá, que nós sabemos que aquela área foi utilizada como depósito de entulho, historicamente por Brasília. Então, o tratamento ambiental daquela área está sendo considerada no estudo de viabilidade técnica e econômica. É mais de 100 milhões para resolver aquela questão ambiental. A gente sabe que agora, há um mês atrás, a gente conseguiu a licença ambiental já para a implantação do parque, e nós sabemos que isso é uma vitória, na verdade, não é uma revalidação disso. Mas por que o estudo de viabilidade técnica e econômica prevê recurso nesse valor de um bilhão e qualquer coisa? E se a gente voltar, volta naquele valor lá. Esses valores que tem aqui, embora seja 20%, é que na segunda etapa é uma área que essa questão ambiental é mais pesada. Então, por isso que esse valor aqui, da questão ambiental, está maior nessa etapa do que nas etapas anteriores e posteriores. E, percentualmente, é quase igual àquele valor. Porque pode falar, mas como é que aqui é 400 milhões, e aqui 243, se é 17 e 23? Vai em seguida. Aqui tem uns estudos que têm um documento extenso em que as possibilidades de quantidade de empresas, isso aqui foi feito a partir do conhecimento do CDT, de incumbação de empresas e tal. Então, esses dados são consistentes. A possibilidade de 1.230 empresas no projeto, uma área empresarial que a gente teria aqui, empregos diretos por empresa e da ordem, se falava em 50 mil diretos. E a gente agora, no estudo bem consistente, que está resumido nessa tabela aqui, chega por volta de 24 mil, 25 mil. Vamos em seguida. Vamos passar mais rápido. A equipe da Terra Cap vai a uma série de ações que nós estamos definindo como no projeto em si. Volta lá. No documento que vocês vão ter acesso, aqui tem um conjunto, eu não vou apresentar aqui, de ações que precisam ser feitas, como, por exemplo, de formação e captação, a parte de fiscal e tributária, uma série de ações, um plano diretor de ciência e tecnologia, que é a secretaria, para conhecer esse mercado no momento, agora, aqui, e não só o mercado, mas também as perspectivas de curto, de médio e de longo prazo. Então, tem uma série de ações que eu não vou passar aqui, que são da Terra Cap, que são da ciência e da secretaria, mas que a Terra Cap está assumindo e está consciente que ela vai participar dessas ações, mesmo que não sejam diretamente relacionadas com ela. Mas é, porque ela está participando desse negócio. Vai em seguida. As parcerias todas, essas parcerias também não foi uma coisa assim, tanto do setor, vai, do governo do Distrito Federal, do governo federal, parcerias e alianças privadas, aqui está o Sebrae, o Protec, a Fibra aparece aqui, o Sinfo. Isso também não foi uma coisa que, vamos listar uma coisa assim, não. Foi feita uma matriz, com diversas variáveis, para ver a correlação entre a academia, o setor produtivo e o Estado e o governo, para se chegar nessas parcerias que estão e alianças em potencial. Então, portanto, não é uma listagem. O que mostra, de certa forma, que esse projeto foi um projeto estudado e tal, que não é acabado. Eu quero dizer que eu acho que poderia ser muito, muito melhor. Mas dentro do momento, do que é possível, é o que foi possível para sair, porque a gente tem que começar e nós vamos calibrar isso durante o processo. Vai. Então, basicamente, os critérios e benefícios das parcerias é o que gerava, as questões relacionadas com fomento, inovação, redução de custos, inserção em mercados, escala, escala do tamanho das empresas e tipo de empresas que poderiam ir lá, aumento de competitividade, financiamento, apoio logístico, que a gente chegou nessas parcerias. Aí está a matriz, vamos passar rapidamente, viabilidade técnica, análise da viabilidade técnica, infraestrutura de engenharia, gestão imobiliária, de fornecer, prestar serviços de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, parte de jardins, vias, segurança, e aqui não é segurança só predial, segurança tecnológica, aluguel de salas e laboratórios, esse é o serviço que vai ser fornecido fornecido e apresentado no parque e serviço de infraestrutura tecnológica, rede de comunicação de dados, internet ultra banda larga, internet gratuita, e também de ultra banda larga, internet sem fio e banda larga, telefonia corporativa, videoconferência, circuito fechado de TV, hospedagem de sites e conteúdos, correio eletrônico, gerência de suporte de redes, correios em si, uma área alfandegária que foi estudado, e isso não é uma listagem assim, no passado era assim, aparecia uma listagem, já vai ter isso, isso está qualificado, quantificado, e colocado os custos no projeto, então o cara sabe, o que é que ele tem que apresentar, a rede de comunicação de dados tem que ter uma disponibilidade de 99,99% do tempo, só para citar, isso está detalhado todo no projeto, a parte de circuito fechado de TV, também, disponibilidade de 99,99% do tempo, ou seja, quem for para lá, vai ter um ambiente tecnológico, então isso está quantificado, não é uma coisa que o cara pega o edital, apresenta uma proposta, e no caso de sala de videoconferência, bota uma webcam no terminal de computador, não se trata disso, está detalhado, quantificado e orçado, em seguida, vai, então a viabilidade econômico-financeira, é atrativo para o parceiro privado, ele tem um payback, que vai ser muito, porque nós fomos conservadores em vários aspectos, conservador do lado positivo, então a gente está considerando, o preço do aluguel, está muito abaixo da média, agora isso é uma questão de mercado, o dia que isso alavancar daqui a 10, 15 anos, eu não sei como é que isso vai estar, então por isso, que tem que ter, aí cada um tem o seu projeto, cada um como empresário do setor, de entrar num primeiro momento, que vai ser mais competitivo, depois que isso estiver alavancado, que o projeto nasce, o negócio nasce, com um valor de 6 bilhões, hoje, com um capital de 2 bilhões e 300, no futuro, eu não tenho dúvida, que essa é uma das saídas, para o nosso desenvolvimento regional, isso vai alavancar esse projeto, ele não vai valer 6 bilhões daqui a 10 anos, ele vale muito mais do que isso, evidentemente vai valorizar, quem estiver lá, vai ter essas vantagens, vai ter que fazer, vai ter que ter um pouco de ousadia também, que é o característico de vocês, eu não tenho dúvida, manutenção do controle pela Terra Cap, aí se fala, mas por quê? Esse projeto, ele tem essa manutenção do controle pela Terra Cap, o que significa isso? Não é o controle da gestão, mas é o controle dos objetivos, dele continuar como parque, está lá, ele é um empreendimento, que a gestão é privada, vai ter quase 53% de participação das cotas, das ações do setor privado e 47% da Terra Cap, nós vamos ver inclusive que o valor não é 47%, exato, mudança da lógica de desenvolvimento da região, alternativa financeira para a Terra Cap no futuro, depois de 35 anos, mas sempre com a participação e caráter privado, isso eu estou frisando isso, garantia de destinação da área para parque tecnológico, a estimativa do fluxo de caixa, o custo de capital nominal, que na verdade a rentabilidade é 18,5%, num primeiro momento pode pensar que isso é grande, mas é, o valor do custo da Terra Cap hoje, dos financiamentos imobiliários dela, está variando, vocês que já devem ter participado de licitação, lá varia de 0,5% a 0,8%, então portanto dá por volta de 6 e pouco, acho que é 6,13% a 10,5%. Nós consideramos na composição desse custo aqui, o projeto mostra isso detalhado, uma mediana de 8%, com o valor dos riscos das empresas nesse setor, nesse setor, por exemplo, a Oracle é 2 e pouco por cento, a Microsoft e tal, considerando esse risco médio e tal, esse valor deu 8,10,5%, que é considerando a composição da ordem de 18,5%, que é o, por coincidência, não foi isso, o Parque do Rio de Janeiro considera isso, a maioria, o parque lá de Recife, do Porto, também considera isso, uma inflação que foi considerada, isso aqui é no fluxo de caixa, estudo de viabilidade econômica financeira, 4,5%, financiamento, praticamente, não vai ter que ter alavancagem, parece que tem, uma das alternativas, tem uma alavancagem de financiamento para o grupo que entrar no parque, da ordem de 7%, que hoje é baixíssimo, ou seja, ter que alavancar em financiamento 7%, é muito baixo, a duração dos projetos, tem várias alternativas com payback de 15, 12, 9, a gente tem estudos lá, isso é porque nós fomos conservadores para atrair o setor privado e ser viável, esse projeto vai ter um payback muito menos do que 9 anos, ou seja, vai começar a ter rentabilidade, agora, projetos estruturantes, tem que pensar assim, eu tive agora, faço umas coisas aqui no Nordeste de Goiás, que também é África, faço um pouco de fotografia, e passei numa fazenda que tem uns, um pessoal da Nova Zelândia, ali em Mambaí, depois de Alvorada do Norte, aí eles estavam conversando com o cara, os meninos lá, os meninos da região, que falam inglês, já, eles produzem esse leitíssimo que tem nos mercados aí, não tem antipódico, não tem nada, eu sei que eles produzem 100 mil litros de leite por dia lá, tem um projeto para chegar, tudo irrigado, é um negócio espetacular, mas aí eu conversando com o cara, um dia eu passei lá, que tinha ido em umas cavernas e tal, o cara pegou, e eu sei que na conversa ele falou assim, não, vamos ter retorno aqui, nós estamos trabalhando, o retorno mesmo do investimento é 20 anos, ou seja, uma questão, nós não temos cultura, esse projeto não é 20 anos, é muito menos do que isso, mas a gente não tem uma cultura de poupar no Brasil, tem cultura de poupar, essa é a realidade, na Europa você vai, eu, as pessoas, aqui nós somos muito perdulados em tudo, porque nós não temos, não passamos por muita privação, esse povo que, eu tenho a impressão que é por isso, passou por guerra, por essas coisas, por questões muito mais, e a gente não tem isso, então na verdade, isso vai ser muito menos do que nove anos, é um projeto que é viável economicamente, então, portanto, ele é atrativo para o setor privado, de quem vai participar e fazer a gestão imobiliária, a gestão de engenharia, mas a gestão tecnológica também do parque, vai em seguida aí, aqui está o edital, na verdade, está nessa documentação, tem o edital e todos os seus anexos, faz parte do edital, o estudo de viabilidade técnica e econômica, que tem 600 páginas e tal, então ele é parte integrante, então o masterplan mínimo, essas questões todas que você colocou, que precisa ter alguém que entenda dessa área, então, portanto, não é um empreendimento, não pode chegar a gente lá, e o edital tem essas vacinas, que o cara vai montar um empreendimento, imobiliário, não é essa a característica, embora tenha gestão imobiliária, então tem todo o material, licença, toda a parte de normalização, mas o modelo, na próxima página, são coisas importantes que já tem, minuta de ata de Assembleia Geral de Constituição da SPE, minuta do Estatuto Social, minuta do Acordo de Acionistas, minuta dos contratos de PPP, então toda a parte de sustentação, jurídica, de legislação, está consistente, no sentido que a gente não, eu acredito, né, que a gente não vai ter problema com os órgãos de controle, nós vamos, está agendado com o presidente Lins, da Terra Cap, nós vamos fazer uma apresentação para o Tribunal de Contas, uma coisa parecida com essa que nós estamos fazendo aqui, ou seja, eu quero lá mostrar, deixar a documentação mesmo, porque como funciona isso? Você publica um edital, e quando vê, chega uma carta lá pedindo toda a documentação, eu quero me adiantar, nós queremos nos adiantar como governo, levar esse projeto, dizer, olha, está aqui, vocês não precisam, porque aí já tem aquela coisa assim, não, mas tribunal não se manifesta antes, não sei o que, e parará, não é isso, não queremos nenhuma manifestação do tribunal, nós vamos, inclusive com uma postura de respeito, de levar a documentação, levar a senha de acesso, para quem eles quiserem disponibilizar, as informações no site, as pessoas, os e-mails, e as pessoas que poderão tirar dúvidas, então nós vamos entregar toda a documentação, e eu quero seguir a diferença da apresentação daqui, toda aquela resolução do tribunal, que tem 40 itens, item 1, está obedecido, item 2, tem que ter um portal, com todas essas informações disponibilizadas, com as planilhas do fluxo de caixa, do estudo econômico, financeiro, lá disponibilizado e aberto, se for em Excel, no caso é em Excel, as planilhas são em Excel, tem que estar aberto, para poder, então vai estar tudo disponibilizado, eu não acredito que com isso, posso até me surpreender com isso, que a gente obedecendo todos os 40 itens, eu acredito que não vai ter problema, isso dá, de certa forma, um conforto, de certa forma não, com certeza dá um conforto, que vocês saberem, olha, isso aí, não é aquele negócio que você lança, e aí foi uma dificuldade, porque, todo o governo, acaba pensando, infelizmente isso no Brasil acontece, que é o seguinte, pensando na próxima eleição, e não na próxima geração, esse projeto é um projeto, para a próxima geração, e não para a próxima eleição, então, você fica naquela ansiedade, isso é natural, de fazer o seguinte, nós vamos fazer um projeto, todo mundo pensa em 2014, e é natural que isso aconteça, mas aqui, esse projeto está levando em conta, e aí é um papel extremamente importante de vocês, de defender, desde que vocês concordem, eu acredito que vocês vão concordar, porque incorpora a discussão histórica, em que vocês participaram, os conceitos e tal, então, não tenho dúvida em relação a isso, a licitação vai ser uma modalidade, de concessão patrocinada, com o menor valor, de contraprestação a ser paga, então, essa parte do conceito, da parte jurídica, foi muito pisada, em relação a isso, então, na verdade, a participação nos lucros, que a Terra Cap, teria ou tem direito, correspondente à participação societária dela, no negócio, para poder alavancar, e atrair os grupos, ela pode, ser reduzida, nessa participação societária, o cara pode dizer o seguinte, é um critério, de, na escolha, na escolha do, do parceiro privado, então, ela pode, abrir mão, da participação, da participação nos lucros, por um período, até de 35 anos, porque, na verdade, o projeto, é um projeto, de 20 mais 15, o que significa, 20 mais 15, em 20 anos, vai ser avaliado, né, o desempenho, e tem critérios objetivos, no edital, de como que é esse desempenho, que pode ser, pelas condições, macroeconômicas, e tal, que o parceiro, não foi eficiente, não por culpa dele, entre aspas, então, na verdade, vai ser avaliado, e pode ser estendido, por, por 15 anos, ou menos anos, né, dependendo do desempenho, e tem critérios objetivos, para isso, os serviços, que serão, que está previsto, todo no edital, vai em seguida, também, está falando, sobre isso, vai para frente, a SPS, será constituída, logo depois, a Terra Cap, vai, é, disponibilizar, vai, integralizar, a participação dela, da ordem, de um milhão, de mesos quadrados, que está avaliado, nesse valor, tem, mais de uma avaliação, na verdade, pela CVI, pela própria Terra Cap, a licitante, vai, integralizar, o capital, é, em função, da dimensão mínima, do, 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 do parque, para ele ter competitividade regional, nacional, e internacional, é, a dimensão mínima, e em função, de vários estudos, a participação da Terra Cap, é 47,07, no caso, o aeroporto, foi 49%, e 52,93, esse número, ele é meio, emblemático, e ele mostra uma coisa, ninguém, bota um número desse, sem conta, 47,07, foi do estudo econômico, financeiro, de viabilidade técnica, econômico, financeiro, que chegou nesse valor, de 47, isso não foi um sorteio, assim, né, então, inclusive, teve um determinado momento, que falou, vamos arredondar isso, eu fui contra, desde o primeiro momento, que eu falei, não, isso aí é uma coisa, que mostra que teve conta, por trás, então, 52, e 93, e 47, e 07, há uma possibilidade, vamos, vamos em seguida, então, a participação societária, então, esse valor, da participação societária, foi partir, de análise de mercado, local, nacional e internacional, de possibilidade, de dimensões mínimas, do parque, porte mínimo, viabilidade técnica, econômico, financeira, estabelecer, condições mínimas, de competitividade, para o parque, atender características, diretrizes previstas, então, portanto, tem uma parte, meio, também, de desenvolvimento social, do projeto, mas, também, o fundamental, é essa viabilidade, técnica, econômico, financeira. A integralização da SPE, do parceiro privado, pode ser à vista, se for à vista, isso vai ter que ser apresentado, na proposta, e, portanto, ela leva uma vantagem, se ela integralizar, à vista, mas, pode ser em parcela, mas, no mínimo, em 10%, isso aqui, vem da lei, das SAs, a licitante vencedora, deverá efetuar, essa integralização, em até 10 anos, vai em seguida, aí, a Terra Cap, pode ceder, no intuito, de viabilizar, o empreendimento, ela pode ceder, aquilo que eu já disse, enquanto, perdurar a PPP, os seus créditos, na distribuição dos lucros, correspondente, a sua participação societária, de 47%, saiu aí, na mídia, de dizendo, que a Terra Cap, é, o mínimo, que ela, ela teria uma participação, de 20%, de 20%, mas, na verdade, é de 40%, da ordem de 40%, é correspondente, aos 47%, que ela teria direito, mas, ela pode, abrir mão disso, e quem vai dizer isso, é o mercado, né, o licitante, que disser, não, a Terra Cap vai participar, dos 100%, do que ela tem direito, como sócia, ou, a Terra Cap não vai participar, ou seja, o mercado, nos estudos, nas planilhas, que estão abertas, levando em conta, é, todas essas questões, que nós discutimos, é que vai determinar, o percentual de participação, dos créditos, a ser cedido, está no edital, vai em seguida. Só, só uma dúvida, por gentileza, quando você se refere, a empresa gestora, a empresa gestora, é a, é a, é a, é a empresa que ganhou a licitação, ou é a empresa, decorrente da sociedade, entre, entre Terra Cap, e a que ganhou a licitação? É a empresa gestora, a entidade gestora, é a da SPE, correspondente, qual é a participação da Terra Cap? A Terra Cap é minoritária no processo. A empresa gestora é o já, a que dá de origem, de origem. Pegou um consórcio, pegou a Terra Cap, formou a empresa, e essa empresa está chamada de empresa gestora. Por que isso? A Terra Cap vai ter minoria, na governança, conselho de administração, conselho científico e tecnológico, conselho técnico, né, na parte de gestão de engenharia, tem, são vários conselhos, o científico e tecnológico, por exemplo, é fundamental na participação de vocês, do mercado, da academia e da própria Terra Cap, mas é no sentido, é, de ter uma garantia que o parque vai ser parque, tecnológico, e não ter um desvirtualmente. Então, a Terra Cap tem um poder de veto, ela tem um poder de veto, por exemplo, embora ela seja minoria, no sentido de, é, e aí, é, depende do governo de plantão, evidentemente. é, é, se um dia alguém chegar, e ela tem poder de veto, mas não vetar, se o troço estiver virando um empreendimento imobiliário, daqui a cinco anos, dez anos, não sei, aí tem uma participação, que a sociedade, vocês fazem parte disso, estão diretamente ligados, é que vai ter que defender isso, eu não sei, a Terra Cap tem poder de veto, mas pode ser que ela não exerça, no sentido de, se, se tiver desvirtuando o projeto, é, aí tem um conselho gestor, e, e a participação, é, do setor privado, no conselho, é, é, científico e tecnológico, no conselho de administração, é maior os representantes do setor privado, do que o setor público, então, é, aí tem que ter uma responsabilidade, que tem que retomar, aonde? A responsabilidade tem que retomar, naquele um bilhão de anos, que é o solo que está aqui, então tem que ter um, um pouco de consistência, e tem que ser, consistente até o final, é, é, então, na verdade, e se o projeto desvirtuar? Vai desvirtuar, não é porque não tem as vacinas, não, mas é impossível de você estabelecer vacinas, porque a Terra Cap pode, por exemplo, do, não sei que governo que vai ter para frente, eu espero, que a gente, só vai tendo, é, que nós tenhamos, a cada dia, governo dos melhores, sei lá, e esse melhores aí, é, é, vai, vai em frente aí, vai até, aqui, tem a proposta de julgamento, aqui tem uma equação, na verdade, tem um integral aqui, que leva em conta, uma série de variáveis, para escolher o parceiro, é, que, por exemplo, isso aqui, é a taxa de participação, da Terra Cap nos créditos, evidentemente, a Terra Cap, como empresa pública, direito privado, que tem uma diretoria, que tem uma, um conselho de administração, e que tem uma assembleia de acionistas, ela tem que pensar como empresa, então, não é para fazer graça com, dinheiro público, então, com isso, esse valor aqui, ó, de participação nos lucros, pode ser de 0,2 a 40, a 0, aqui está errado, é 0,47, 0,7, ou 0,2, que é a participação nos lucros, na parte que ela tem direito, de 47%, então, na verdade, ela pode abrir mão, é, de quase, 60% na participação dos lucros, para alavancar o negócio, o mercado é que vai dizer isso, quanto que é? é, hoje em dia, se a Terra Cap, ele é, viável, econômico e financeiramente, se a Terra Cap participar, no direito societário, que ela tem, na sua integralidade, desde o primeiro momento, é, mas há essa possibilidade, é, o tempo, em anos, de integralização, total, do capital social, da SPE, a Terra Cap integraliza, no ato de constituição da SPE, 100%, que é 1 bilhão e 80 do terreno, é, se o parceiro privado, apresenta, integralizar tudo, num primeiro momento, ou em dois anos, ou em cinco anos, ou em até dez anos, isso tem uma pontuação, aqui, então grupos mais sólidos, tiver condições mais consistentes, é, a taxa de capital integralizado, também é uma variável, vai em seguida, e uma outra coisa importante, é a oferta em metros quadrados, extras de construção, a área mínima do parque, estudado, técnico e economicamente, levando em conta o mercado, levando em conta essas questões, todas que eu te falei, de ter competitividade do parque, é de 266 mil metros quadrados, e uns quebrados, Então, portanto, o parceiro tem que construir, 266 mil metros quadrados, mas ele ainda pode construir, 692 mil, só que isso não muda, a participação societária, ele pode explorar isso, essa área toda, com empresas, com aluguel, com gestão imobiliária, com o tamanho do parque, mas não muda, a participação societária, foi feito nos aeroportos, isso por quê? Porque, se fosse caindo, a participação societária, daí a pouco, a TerraCAP não ia ter poder, de garantir que o projeto fosse, tivesse o caráter, de parque tecnológico, de ciência e tecnologia, baseado em educação e conhecimento, e mudança, desse processo produtivo, que é sair de uma mão de obra, absolutamente, desqualificada, ou seja, desse atraso que o Brasil vive, com exceções, aquilo que eu disse, esse atraso, ele hoje se traduz, demais, da gente ter África, e ter Suíça, ao mesmo tempo, ou seja, dessas distâncias, que a gente tem, de exclusão, então, na verdade, quem, ofertar, por exemplo, não, eu além disso, vou construir, mais 500 mil metros quadrados, isso não foi também, uma coisa, que foi sacada assim, ah, vamos botar isso lá, não, tem várias alternativas estudadas, que é viável construir mais, não é, é, ao mesmo tempo, que não é panaceia, mas também está com muito pé no chão, todos esses, esses estudos, então, aqui está, a gente, no edital, tem um, um, um sisteminho, um, um, um softwarezinho, que a gente desenvolveu, na realidade, um aplicativozinho, é, em que a gente, que o, está disponibilizado, em, em código fonte, para, e tem no edital também, várias simulações de utilização, dessa equação, mas essa equação, não é para aparecer essa integral, aqui e tal, para aparecer um negócio meio, sofisticado não, foi a maneira que a gente encontrou, de fazer, desde a seleção, ter um parceiro, que, é, vá fomentar o desenvolvimento disso, vá em frente, é, aqui está a prorrogação e extinção da SPE, depois de, de, de 20 anos, e assim vai, sucessivamente, está extremamente detalhado, todas as, o, o edital em relação a isso, vai em frente, vai, pode ir passando, os próximos eventos, no dia 18, o governador Agnello, autorizou a publicação, da consulta pública, né, vai estar o site, disponibilizado, até o final de semana, a gente pode manter, eu acho que a gente tinha que, deixar a burocracia nossa, a trocar os telefones, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, me ligar, o meu telefone funciona 24 horas, pode ligar, qualquer hora do dia, não é protocolar isso que eu estou dizendo, não, isso vem, daquele negócio, quando eu falei que também não é protocolar, e também não é teatro, esse negócio de que eu nasci aqui, eu gosto daqui, sabe, eu tive várias oportunidades, pela universidade, um processo de internacionalização, internacionalização da UNB, de morar fora, e está morando fora, pelo que eu me especializei e tal, mas eu gosto, fundamentalmente, isso aqui, sem nenhuma, sem nenhum peguismo, então, quando eu estou dizendo isso, vem disso, que eu quero, formalmente, ajudar, nada disso aí é fechado, o Gustavo sabe disso, se vai ter uma audiência pública, resulta que vai se ouvir, analisar, ou se vai ter uma audiência pública, e incorporar, para o edital ser publicado, não, aí tem um, não, tem um, não, tem um errado, tem uma coisa errada aqui, não, 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 a consulta, a consulta pública, a partir de sexta-feira, ela fica 30 dias, essa, essa data aqui, eu teria que, eu deveria ter corrigido, não corrigir, é, é, para cá, então, ela vai ter, porque essa aí foi a apresentação que foi feita no dia 18, Zé, eu acho que, é, aí teve o quadro, a audiência pública, eu vou corrigir, aqui não, é, a audiência pública, eu presunto, vai ouvir as partes interessadas, não, é porque tem duas fases, várias, várias, poderão do sindicato chegar lá e reclamar, poderão, o Ivão, alguém, eu não, 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 eu vou justificar e explicar isso aí, isso aí o Gustavo já disse, que foi da apresentação que nós fizemos pública lá, só que, são essas coisas, o conselho de administração da Terra Cap demorou, é, dez dias analisando o processo, nós distribuímos, é, corretamente, eles passaram dez dias se debruçando em torno disso, porque eles iam assinar o processo, com isso, a consulta pública, a partir de sexta-feira, fica trinta dias, depois, a partir de sexta, esquece as datas aqui, então, a partir de sexta-feira, vocês vão ter, a partir de agora, eu posso mandar para você, mesmo não estar no site da Terra Cap, eu vou mandar todas as informações, é, é, e-mail eletrônico para o seu, para o seu e-mail, posso mandar isso, e você já começar a discussão, a partir de hoje à tarde, pronto, é, então, vocês vão ter mais do que trinta dias, discutindo isso, trinta dias, vai ter mais, dez, doze dias, para ter a audiência pública, a consulta pública é, você publica no, no, nos jornais, no, 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 jornal oficial nosso, aqui, como é que chama? Diário Oficial, os, os jornais de grande circulação nacional, e até internacional, a gente vai ter que publicar, em função da, da, da alcance do projeto, depois de trinta dias, a gente vai ter mais uns dez, quinze, dez, quinze dias, aproximadamente, dez dias, nós estamos no cronograma novo, nosso lá, que não, é, está sendo reproduzido aqui, retratado aqui, para a gente avaliar, é, e, depois disso, tem a audiência pública, que é um dia, como esse, num auditório, assim, é, que não é onde vai se dar a discussão, naquele dia, uma coisa assim, é, mas, para, para ser uma coisa, convocada, porque, é, para dar uma certa transparência, tem até uma discussão do seguinte, se esse negócio, essa audiência pública, não vai ser cancelada, num futuro, mas, a legislação exige, que tenha, trinta dias de consulta pública, né, em que se publica nos editais, e tal, na mídia em si, e depois, mas eu mando, eu tenho esse compromisso, mando toda essa documentação, para que vocês possam fazer comentários, é, a partir de hoje à tarde, eu saio daqui já com seu e-mail, e já te mando isso, não tem nenhum segredo, esse é um projeto, é um trabalho público e tal, então, é, não sei se eu respondi, ou se... Não, mas não, a data da proposta vai ficar mais preta, vai ficar, é, meados, eu acredito, final de agosto, Zé Humberto.